Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada do vídeo de hoje é o ranking da pior até a melhor temporada do Fortnite Battle Royale. Há duas semanas atrás, eu criou uma votação para vocês escolherem as melhores temporadas já lançadas no jogo até hoje. Então é claro, nessa votação tem 13 temporadas, as 10 temporadas do capítulo 1 e também as 3 temporadas até o momento desse capítulo 2. Essa temporada, apesar de não ter terminado ainda, eu coloquei na votação também, ok? E lembrando que quando eu falo em melhor temporada, não é somente melhor passe de batalha. A temporada engloba muitas coisas, né? História do jogo, mapa, itens lançados, skins lançadas, eventos ao vivo. O passe de batalha obviamente também conta nessa votação, tá ligado? Lembrando que no passado eu já trouxe um vídeo no canal comentando também, baseado na votação de vocês, os melhores passes de batalha no jogo e essa votação aqui das melhores temporadas, já que engloba muito mais coisas, teve um resultado bem diferente, né? Por isso eu achei um assunto bem bacana para trazer aqui no canal também. Enfim, sem mais enrolação, a temporada menos votada por vocês foi a primeira temporada do capítulo 1 que teve no total 380 votos. Ou seja, a primeira temporada da história do Fortnite Battle Royale que começou junto com o lançamento do jogo lá em setembro de 2017. Bom, a primeira temporada do jogo, acredito que a maior parte de vocês nem chegou a jogar nela, tá ligado? Eu, por exemplo, comecei a jogar no finalzinho da primeira temporada, joguei pouco tempo, não lembro muita coisa também, mas é verdade que na primeira temporada não tinha tantas novidades como tem hoje em dia, né? Claro que a gente tem que dar um desconto, já que na primeira temporada o jogo ainda estava caminhando, tá ligado? Então, obviamente que lá no comecinho não tinham tantas skins. Na verdade, acho que nem tinha skin praticamente no jogo, não tinham tantos itens lançados, nem tinha, né, evento ao vivo, na verdade, foi acontecendo muito tempo depois. História do jogo, né, muito menos, por isso, é claro, a primeira temporada foi a menos votada por vocês, né? Com certeza mereceu estar aqui na última colocação. Com 44 votos a mais apenas, quase não teve muita diferença, ficou a primeira temporada desse capítulo 2, exatamente. Pelo jeito o pessoal não gosta aí das primeiras temporadas, né? E tipo assim, mano, a primeira temporada do capítulo 2 foi lançada não faz nenhum ano, tá ligado? Ou seja, uma temporada bem recente, mas mesmo assim, pelo jeito, a galera não gostou nem um pouquinho. Vale deixar bem claro, né, quando o capítulo 2 foi lançado, muita coisa mudou no Fortnite, mudou todo o mapa do jogo, a gameplay, né, mudou bastante também, mas eu não acho, né, que esses foram os motivos dessa temporada ter sido tão odiada pela comunidade. Eu acho que foi por conta de quase não ter tido atualização e a temporada teve uma duração gigantesca. Se vocês não sabem, a temporada que mais teve duração até hoje no Fortnite de longe foi a primeira temporada do capítulo 2, que durou aproximadamente 4 meses. E nesse tempo todo, pra piorar, quase não teve atualização, tá ligado? A Epic Games meio que largou o jogo, né, por um tempo, dá pra dizer assim. Claro, né, que teve o evento de Natal, que acho que foi a melhor coisa que aconteceu, né, no Fortnite naquela temporada, mas teve dois eventos ao vivo, né, que também não agradou tanto a comunidade. Um evento, né, que foi o final do ano, que não é um evento ao vivo super importante, e outro evento foi do Star Wars, que eu sei que muita gente também não gostou muito e que não chamou muita atenção na comunidade, tá ligado? E a história do jogo, principalmente, nem começou na primeira temporada do capítulo 2. Dá pra dizer que a história do Fortnite, nesse capítulo, começou na temporada passada com agência, né, equipe sombra e tudo mais. Porque na primeira temporada nem teve história, não teve quase atualização, né, por isso, é claro, a galera acabou voltando bem pouquinho na primeira temporada do capítulo 2. Teve apenas, como eu disse antes, 424 votos. Com 727 votos, aparece agora a segunda temporada do primeiro capítulo, outra temporada bem antiga aí no jogo. Bom, uma coisa bem positiva dessa temporada é que foi a Limanus que foi lançado o primeiro passe de batalha do Fortnite. Só que, é claro, né, como se trata de uma temporada bem antiga naquela época, a Epic Games não tinha, né, começado a fazer evento ao vivo, a história do jogo, né, também não tinha começado, coisas que atraem bastante, né, a opinião da galera em relação à melhor temporada, por isso, é claro, não teve tantos votos assim. Agora, na décima colocação, com 949 votos, aparece a terceira temporada do primeiro capítulo, também outra temporada bem antiguinha até, mano. Essa temporada me marcou bastante, porque foi nela que eu comprei meu primeiro passe de batalha, só que também, né, vale deixar bem claro que na terceira temporada, apesar de ter tido, né, 100 categorias no passe, que era uma novidade naquela época, 6 skins no passe também, tá ligado? É uma parada bem bacana. Ainda não tinha começado a história do jogo, não tinha evento ao vivo, né, como eu falei, coisas que a galera valia bastante, né, por isso, acabou também não tendo tantos votos. Agora, aqui na frente, com 1098 votos, aparece a nona temporada do jogo. Bom, a nona temporada foi uma temporada que não agradou a galera em relação ao tema do mapa e o tema das skins do passe, né. Eu já comentei diversas vezes aqui no canal, que o passe e batalha da nona temporada, de longe, né, não só na minha opinião, mas na opinião de muitas pessoas, foi o pior passe e batalha lançado até hoje aí no Fortnite, por conta do tema do futuro, né, e tudo mais, não agradou tanto, assim, a comunidade, e também a questão do mapa. Torres Neo, né, chegou substituindo Torres Tortas, a galera praticamente não gostou dessa mudança, Via do Varejo, né, também acabou mudando para o Super Shopping, que a galera também não gostou muito, tá ligado? Então a nona temporada, apesar de ter tido algumas novidades, não agradou tanto a comunidade, né, por isso, ficou aqui um pouco atrás da lista. Agora, com 1.463 votos, aparece a oitava temporada do jogo. Alguns pontos negativos que eu lembro da oitava temporada, é que foi naquela época, se eu não me engano, que deu aquela treta toda da resolução esticada, né, que acabou sendo removida do Fortnite, e também deu aquela treta em relação ao veículo da bola do Hamster, né, que muitas pessoas achavam bem apelão, mas mesmo assim, na oitava temporada, teve alguns pontos bem positivos, né, como, por exemplo, o evento ao vivo final, né, o evento da abertura do cofre, da erupção do Vulcão, né, foi um evento bem bacana, então, oitava temporada ficou nesse meio termo, algumas pessoas gostaram, e outras nem tanto assim. Com 1.536 votos, aparece agora a sexta temporada do jogo. Uma parada bem interessante que eu lembro dessa temporada foi a Ilha Flutuante. Ela chegou no mapa naquela época, ela ficava andando pelo mapa, né, criando runas e tudo mais, e no final teve aquele evento ao vivo do Cubo, né, que foi muito, muito insano também, mas, apesar disso, também teve o evento de Halloween, né, que também foi bem legal, só que, manos, foi no evento de Halloween que os malditos monstros do Cubo, né, acabaram sendo lançados no Fortnite, que a galera não gostou nem um pouquinho, tá ligado? Apesar disso, a sexta temporada, como deu pra ver, né, pela quantidade de votos, atraiu bastante a comunidade, né, por isso a galera gosta muito até hoje. Olhem só, com 1.782 votos, aparece a temporada X, ou também, né, chame, como temporada 10, a última temporada do primeiro capítulo aí do Fortnite. Sendo bem sincero com vocês, eu gostei demais da temporada X, porque a Epic Games colocou no mapa de volta alguns locais antigos, tá ligado? Pro pessoal sentir aquela nostalgia, né, por um certo tempo, eles colocaram de volta Depósito Empoeirado, Bosque Gorduroso, Lama Sal Nebuloso, enfim, né, vários locais que eu, pelo menos, senti bastante nostalgia naquela temporada, só que eu acho que a temporada X ia ter sido muito melhor se não fosse o lançamento do maldito Brutus. Foi na temporada X que o item, né, com certeza mais polêmico até hoje lançado no Fortnite, acabou entrando no jogo e ficou no Fortnite durante toda a temporada X, e todo mundo, né, odiava o Brutus, por isso eu acho que se não tivesse o Brutus durante a temporada X, ela ia ter tido mais votos aqui nessa lista, né? Olhem só, mano, seguindo aqui adiante, aparece agora a quarta temporada que teve 1816 votos. Bom, a quarta temporada, todo mundo sabe, foi uma temporada de extrema importância aí pro Fortnite Battle Royale, porque se vocês não sabem, foi na quarta temporada que o jogo basicamente explodiu, tá ligado? Que teve a primeira parceira deles, né, que foi a parceira com o Vingadores Guerra Infinita, que acabou sendo lançado no jogo, né, o modo Thanos, que foi um tremendo sucesso aí na comunidade, teve o primeiro evento ao vivo no jogo, o evento do lançamento do Foguete, né, que também foi uma parada simplesmente sensacional, foi quando começou também a história do Fortnite com a chegada do Meteoro na ilha, ou seja, foi basicamente na quarta temporada que o jogo começou de fato, tá ligado? Então, obviamente, foi uma temporada muito importante, que teve muitas coisas daora, né, sendo lançadas no Fortnite, por isso, com certeza, merece ter essa quantidade de votos também. Agora, chegando aqui na quarta colocação, aparece essa temporada, ou seja, temporada 3 do capítulo 2 que teve no total 1981 votos. Bom, claro que essa temporada ainda não terminou, então pode ser que até o final dessa temporada algumas pessoas mudem de opinião, tá ligado? Pode ser que algumas novidades bacanas sejam lançadas, ou pode ser, né, que coisas ruins vão ser lançadas também, de qualquer forma, essa temporada, como deu pra notar, a galera até o momento tá gostando bastante. Isso mostra pra gente que a Epic Games realmente tá no caminho certo. nessa temporada, itens novos já foram lançados, já teve várias mudanças no mapa, novas mecânicas lançadas, os tubarões, né, foram lançados também, o que falta agora acontecer é o evento ao vivo, né, que provavelmente vai acontecer no finalzinho dessa temporada, então o que falta pra fechar essa temporada com chave de ouro, né, com certeza, é um evento ao vivo, né, muito insano. Olhem só, manos, agora entrando no pódio, na terceira colocação com a medalha de bronze, aparece agora a temporada passada com 2060 votos, ou seja, a temporada 2 desse capítulo 2. E olhem só que diferença absurda na quantidade de votos da temporada passada pra primeira temporada do capítulo 2. Realmente, a Epic Games deu um pulo gigantesco da primeira pra segunda temporada desse capítulo, né, porque, tipo assim, foi na temporada passada que basicamente começou a história de Fortnite nesse capítulo 2 com a chegada do Midas, equipe sombra, equipe esperta, né, e tudo mais, a chegada dos capangas no mapa também, dos chefes, tá ligado, e essas paradas todas, e também, é claro, na temporada passada um ponto muito, muito positivo foi a questão dos eventos ao vivo. Teve o evento, né, do Travis Scott, que não preciso dizer nada, né, foi simplesmente insano, e também o evento ao vivo do final da temporada passada, o evento dispositivo foi muito louco, tá ligado, e também a skin secreta, né, que foi o Deadpool, fez muito sucesso na comunidade, ou seja, com certeza, a temporada passada fez muito, muito sucesso. Agora, na segunda colocação, com a medalha de prata, aparece aqui, menos, a sétima temporada que teve 2.175 votos. Eu já imaginava que a sétima temporada iria estar no topo aqui da lista, porque até hoje eu vejo o pessoal comentando muito bem da sétima temporada. Foi naquela época, né, que chegou o bioma de neve no mapa, as skins do passe, né, tinham esse tema de neve também, né, que o pessoal que eu sei gostou bastante, e uma coisa muito bacana da sétima temporada é que teve 3 eventos ao vivo. Teve o evento da virada do ano, né, que não é um evento muito importante, mesmo assim, é um evento ao vivo. Também teve o evento do Rei do Gelo, que ele trouxe, né, a tempestade de gelo aí no mapa do Fortnite, e no finalzinho da sétima temporada teve o famoso, né, evento aí do Marshmallow, né, o show dele lá no Parque Gradável, que foi um evento, né, simplesmente sensacional, então não tem muito o que dizer, né, a sétima temporada com certeza merece estar aqui na segunda colocação da lista. E agora, então, na primeira colocação, a única temporada que sobrou, né, todo mundo sabe, a quinta temporada ficou na primeira colocação da lista, que teve 2.201 votos. Não teve tantos votos a mais assim que a sétima temporada, mesmo assim, é claro, ficou na primeira posição aqui isolada, manos. Olhem só, a quinta temporada trouxe muitas coisas bacanas pro jogo também. O Bioma de Deserto, a skin do Atemporal no passe, né, eu sei que muita gente gostou, a skin do Ragnarok também, as fendas foram colocadas no mapa, a chegada do Cubo, né, na história do Fortnite foi uma parada muito importante também, ou seja, a quinta temporada com certeza, a galera gostou muito também, né, por isso, tá aqui na primeira colocação da lista. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, lembrando que essa lista, essa votação, foi baseada na opinião de vocês, então deixe embaixo nos comentários o que você achou dessa lista aqui, qual temporada você acha muito bacana que não teve tantos votos e qual temporada teve muitos votos que você não gostou tanto assim, enfim, eu quero saber todas as opiniões aí de vocês. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande esse vídeo pros seus amigos, eu acho que é um vídeo bem interessante, né, pra todo mundo deixar nos comentários as opiniões a respeito da pior até melhor temporada já lançada até hoje aí no Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!